Caminhões giram em torno de 40% a 50% A metade? É, tem uns que chegam a metade Meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal seguinte Eu rodo o Brasil inteiro, você tá ligado que eu mostro só oportunidade boa e bons leilões Tanto é que tá tudo no meu canal há muito tempo Pois bem, tá vendo esse terreno gigante? Eu tô aqui em Itaúna, MGL, Minas Gerais O que acontece com isso aqui? Isso aqui vai lotar de caminhão, vai lotar de ônibus, maquinário pesado Eu tô aqui num leilão onde os caras são referência Os caras têm maquinário de trator, as mineradoras vendem a rodo aqui Tanto que empresa e pessoa física também pode vender dentro do leilão Você sabe de uma coisa dessa? Por exemplo, ônibus, leilão Então os ônibus pertenciam a alguma empresa Então essa empresa renovou frota, botou os ônibus pra vender A mesma coisa, aqueles caminhões Todos aqueles tratores ali, mesma coisa, tudo pra vender Eram de empresas, renovaram tudo e botaram pra vender Ó, essa situação, também esses caminhões aqui A mesma coisa, pertenciam a empresa E esse rapaz aqui na minha frente Como sempre, Jonas Cara, eu tô dando dois quilômetros no teu terreno aqui Não cheguei até você agora Como é que você tá? Beleza Como sempre, muito obrigado Seja sempre bem-vindo Obrigado Jonas Sempre, né cara? É o seguinte, ó Qual que é o site? MGL.com.br Qualquer coisa que não seja isso Pula fora que é falso, tá? Marca o rosto desse rapaz Porque ele é o leiloeiro oficial E ele toma conta de toda essa parada aqui Conta pra gente A gente já mostrou Picape, você vende Tem de tudo Perfeito Carro popular Tem de tudo Já me vendeu um, né? Vai me fazer comprar um caminhão daqui a pouco Com certeza Mas é o seguinte A gente tá num espaço Onde você Eu falei pra galera Tudo isso aqui Daqui a pouquinho Não vai nem pra andar no meio Você vai lotar de caminhão Tudo mais Perfeito De quem pertencia isso aqui? São várias empresas É de desmobilização de frota, né? Então tem mineradora Empresa de asfalto Empresa Tudo que é Transportador de pessoas Transporte público Então tem várias empresas aqui conosco Aqueles tratores ali também É uma coisa, né? Pavimentamento Fala a verdade Como vocês chegaram nesse patamar já? Olha Minas Você tem muita mineradora E então Ela nos procura pra vender Então a gente Sabe pra onde vender Esses maquinários Essas máquinas pesadas Se uma empresa quiser vender Dentro do leão Renovar a frota Pode? Não tem problema? Nenhum E se uma pessoa física Quiser Tipo Eu quero vender Aqui dentro Só entrar em contato conosco No 0800 Falar Eu quero vender E aí o pessoal vai passar O passo a passo De como proceder Para colocar o seu produto Aqui conosco Exatamente Ou seja Tanto pessoa física Ou grandes empresas Que querem Vamos dar um exemplo Aqui Querem vender Aqui Por exemplo A gente tem Só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 São 10 caminhões 11, 12, 12, 13 Com mais 2 ônibus E tem muito mais ainda Sim No nosso site tem muito mais Pode manter no pátio da empresa Então a gente agenda O dia para a visitação Dentro da empresa Para fazer a vistoria A entrega do bem Que está sendo vendido Mais ou menos Em termos de valor Quantos por cento Assim sai mais barato Do que se a pessoa Fosse comprar Numa autorizada Onde o particular De uma loja Assim mais ou menos Caminhões Giram em torno De 40 a 50% A metade? É Tem uns que chega a metade Caramba Porque tem aquela Que eles vão abatendo Do tempo de uso Aquela coisa toda Sim, sim E aí E do jeitinho que está Vai para o leilão Do jeitinho que está E é um detalhe A gente está em Itaú Na Minas Só que vem galera Do Brasil inteiro Por exemplo Você falou que Isso aqui foi vendido Já ou não? Ou vai vender? É, o rapaz Tem o sinal Falou que era dele Tudo direitinho Mandei vídeo Tudo funcionando Para ele Mas quando ele veio Acabou fechando Essa aqui Que é a mais cara Aquela 280 Se não me engano Essa aqui está saindo Para ele E 578 578 Agora já entrou Em contato Com o Marcelo Que é na parte De máquinas pesadas Falou que vai Acabando ficando Com as duas mesmo Ou seja Ele veio para comprar Essa Gostou mais dessa Vou levar as duas É Essa pegada Isso A Scania Tem uma ótima saída Scania é um excelente Veja o material Que é legal Esses caminhões Eles passaram por revisões Porque estavam dentro de empresa A empresa A empresa tem um histórico De manutenção Tudo Como ele renovou A frota Não justifica manter Então ele achou melhor Colocar conosco Para vender Pode olhar Que os pneus Estão E de todos E de todos Você vê A qualidade do pneu Está vendo Ou seja Eles trocaram o pneu Para vender Caramba É tudo novo Olha que doido E do jeito que está A gente Vai para o Leilão Agora montar Por exemplo Um caminhão Do jeito que está Vou montar É uma bica É caro Um negócio desse Olha que doido Só um pneu desse aqui É quase um carro popular Quase Não é legal E vende tudo Aliás Na vez passada Que eu vim aqui Eu passei por aqui Até o Jonas Brincou comigo Falou assim Você me levou Em outro espaço Que você tem Aí ele me mostrou Olha aí Você me mostrou Que era um monte De ferro É um imã Aí eu falei Isso não vale nada Ele falou Que? Mano Olha aí O que aconteceu Isso aqui Alto se paga Isso aqui Vale até mais Mas o inicial Dela No Leilão É cento e vinte Que eu te falei Cento e vinte mil Cento e vinte mil Não reais Cento e vinte mil Cento e vinte mil Caraca Olha isso Ele falou assim Edu Estuda esse ramo Que é legal Que é um ramo Muito forte Que doideira Então vai por A partir dele Leilão Isso é ferramenta De trabalho Pessoal Isso aqui Não paga PVA Isso aqui Não tem Que no cartório Entendeu É preço de casa É preço de carro Gente Viu só Então isso que aparece Dentro do Leilão Cara E tá tudo Na mão dele Você tá em Minas Ele é referência Vamos dar uma mandada Vamos dar uma mandada Para lá Cara Cara É muito louco Eu sou muito Neigo nisso Ele entende Para caramba E o Brasil inteiro Vem comprar E esses tratores Conta para mim Vamos lá Pessoal Essa máquina Aqui é um preço Interessante É um valor Muito bacana Preço de muito Apartamento Você compra O preço Aí 30 40% Abaixo Do mercado Você vende Não vai ter Passagem de leilão Que nós estamos falando De máquina Entendeu E um lucro Igual de um imóvel Então o Magra É topíssimo Top demais Aliás Ô Jonas A galera que vem Comprar Por exemplo Dentro de leilão Caminhão Seja lá o que for Ou trator Eles compram Para botar Na própria empresa Ou para revender Os dois Edu Ser bem sincero Meia meia É para uso Ou revender Qual que é a dica Que você dá Estou a fim De entrar nesse mercado Quero comprar Quero revender Qual que é a grande dica Além de conhecer Um pouquinho Sobre o assunto Qual que é a dica Que você dá Para a pessoa Que está curiosa E quer fazer Quero revender E ter o lucro Igual de um apartamento De um trator Edu Boa pergunta O maquinário Você tem que entender De mecânica Bater o olho Ver se a mecânica Está boa ou não Se há possibilidade De ligar ou não A máquina Aqui pode ligar a máquina Ou você manda vídeo Manda vídeo Funcionando Tudo direitinho Não tem garantia Mas A gente mostra Se está funcionando ou não Se está faltando Algum item A gente fala Qual o item Que está voltando A gente passa Toda a informação necessária Para o comprador Porque é isso galera Então Para entrar nesse mercado Tem que conhecer Não tem jeito Ou Se você pede Assessoria de alguém Que conhece Do mercado O detalhe de máquina Detalhe de máquina Olha aí na internet Ou com algum amigo Do marco Seu amigo Quanto é a hora De uma retroescavadeira Ou de uma pá carregadeira É muito cara A hora Então a própria máquina Se paga Se paga com o tempo Ou seja Você pega o auxílio De alguém Caso você não conhecer Comprou Botou para alugar E vai se pagando Ou numa licitação E vai indo Que sacada Todas essas estão à disposição Mas se precisar Consegue mais ou não? Consigo mais Você consegue qualquer coisa Tipo você não conseguir Eu tenho um amigo Que conhece Que sabe É ele Que consegue qualquer coisa Enfim Está à disposição Como que faz? É só entrar em contato Conosco No 0800 242 2218 Através do nosso site MGL.com.br Procurar por Macra Ou entra Em qualquer contato Que entrar conosco Minha equipe está pronta Para atender Para você distinguir Leilão falso Do verdadeiro Eles mandam um vídeo Para você Correto Você não vai ter problema Com isso Então isso é uma coisa Muito legal É tudo honesto É um leilão muito legal Que eu indico Que eu faço negócio E vale a pena Meu amigo Tamo junto Mais uma vez Galera Então todas as informações Eu coloco aqui embaixo Na descrição Cuidado com o site falso Clica apenas no link Que eu indicar para você Esse leilão É legal Os caras são Referência Maquinário pesado Aqui em Itaúna Minas Gerais No Brasil inteiro Tá bom Eu gosto dos caras Porque eu faço Baita negócio Aqui dentro E com certeza Você também vai fazer Tá bom Tamo junto Tchau 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 Tchau